Na véspera do dia do trabalhador é inaugurada a central de atendimento que vai prestar informações de serviços como o seguro desemprego e o abono salarial. A expectativa é atender em média 26 mil pessoas por dia. Alô trabalho Bruno, bom dia com quem fala por gentileza. A central Alô Trabalho pode ser acessada pelo telefone 158. A chamada é gratuita se for feita por telefones fixos. O serviço funciona 24 horas por dia com mensagens eletrônicas pré-gravadas. Caso o usuário não encontre a informação desejada, terá a opção de falar com um dos 157 atendentes, de segunda a sexta-feira, entre 7 horas da manhã e 7 da noite.